A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 1 a 4 Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. O Evangelho de São Mateus é construído de uma forma muito simpática, muito interessante. Nós temos os discursos, as pregações, os sermões de Jesus, o sermão da montanha, depois o sermão da missão, o sermão das parábolas, capítulo 13, sobre a igreja, o capítulo 18 e depois o grande sermão escatológico que fala da vinda do Senhor, do juízo final, etc. Em torno dessas pilastras, o evangelista São Mateus vai colocando aquele, vamos dizer, usar uma palavra assim, o enfeite, o conteúdo dos fatos da vida de Jesus. Os encontros com as pessoas, os milagres, as curas que Ele faz, a surpresa que as pessoas têm com o seu modo de agir. Depois de Jesus fazer o sermão da montanha, que é a chamada carta do reino, Hoje nós encontramos que o Senhor desceu da montanha e o evangelista São Mateus teve o cuidado de descrever Jesus como se fosse um novo Moisés, até porque ele escrevia para pessoas vindas do judaísmo. E aí Jesus desce da montanha e Ele vai se encontrar com a realidade das pessoas. E com quem Jesus está no texto do evangelho que ouvimos? Com um leproso. Uma enfermidade que causava toda repulsa em todas as pessoas daquele tempo. Não havia cura. Quando alguém quase que miraculosamente era curado, como é o caso, que Jesus cura aquele homem e diz, vai apresentar-te ao sacerdote para cumprir aquilo que está escrito na lei. Mas era uma situação muito rara. E Jesus rompe todas as barreiras. Ele acolhe o leproso que chega, toca com suas mãos naquele leproso e diz, Eu quero ficar curado. É a obra da salvação acontecendo, simbolizada nos milagres que Nosso Senhor faz. E aí, aquele homem é chamado a se apresentar diante do sacerdote com uma vida totalmente transformada. Testemunho que é apresentado para aqueles que eram responsáveis tanto da prática religiosa como do cuidado com a saúde. Mas a partir desta grande mudança, é aquele que é o novo Moisés, é aquele que é o verdadeiro Messias, que muda tudo. E se ele muda a lepra, quantas outras coisas ele não pode mudar e muda de verdade. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL